Olá, seja bem-vindo a mais um capítulo da sua Revista Eletrônica. E hoje, clima diferente, vamos falar sobre dança do vento. Porém, não sou eu que vou apresentar para vocês, não. É a poderosa e maravilhosa professora Beatriz. A CIDADE NO BRASIL Bia, eu queria saber de você, geralmente as aulas de dança do vento são em salas fechadas e aqui na DPM não é diferente. Porém, a gente tem essa vista desse paraíso. Como é dar aula aqui na DPM com tudo isso a nosso favor? Bom, eu dou aula em outros lugares e eu gosto bastante, mas aqui na DPM tem realmente esse diferencial, que é você estar dentro da sala de aula, olhando para essa piscina maravilhosa e aqui, né, que aí tem a cara da praia. Que delícia! Dança do ventre é aqui na DPM. Oi, meu nome é Erika, sou aluna da dança do ventre aqui na DPM. É a minha primeira experiência com dança do ventre, com a professora Beatriz, uma excelente professora, muito didática, muito dinâmica, ensina tudo perfeitamente. Minha primeira experiência na vida e eu estou amando desde o começo. Tem um mês aproximadamente que eu comecei as aulas, no finalzinho de dezembro. Sou aluna assídua, então todas as quartas-feiras e sábado. E pretendo continuar fazendo. Já adquiri o lencinho também para poder fazer a aula e vim já a caráter. Aula sensacional de dança do ventre com a professora Beatriz. Convido você para vir também fazer parte. Venha! Olá, tudo bem? Meu nome é Lucie. Eu faço dança do ventre há 10 anos, mais ou menos. Dançava com a Prodânia Guiar, dancei com a professora Ivani aqui na DPM. Qualidade top de linha, maravilhosa. Equilíbrio, emoção. A dança do ventre, ela te dá muita coordenação motora. Então, eu recomendo vocês virem fazer. A professora que está dando aula para a gente agora, Bia Costa, maravilhosa. Ela faz todos os movimentos devagar, com tranquilidade, para que todos possam pegar, para que todos possam aprender. É muito gostoso. Venham fazer com a gente. Seja a DPM. Venham conosco. Gente, estou aqui com a professora maravilhosa Beatriz. E eu queria saber, antes de mais nada, Pro, o que é a dança do ventre? Bom, a dança do ventre, ela é uma dança oriental. Ela veio do Egito. E a gente trabalhava muito em rituais para a fertilidade, para o feminino da mulher e muitas outras coisas. Então, a dança do ventre, ela veio aí para trabalhar todo o ventre mesmo, o feminino. E em rituais de alegria, passagens de felicidade. Essa modalidade aqui na DPM sempre foi um sucesso. Com a pandemia, teve um lapso ali, um tempo sem aulas e agora voltou. E eu percebo que voltou ainda melhor, maior, com mais força. Por que você acha que agora, mais do que nunca, está vindo tanta aluna e tem sido tão procurada essa modalidade aqui na DPM? Eu acho que, além de trabalhar todos esses benefícios, que é tonificar o corpo, tonificar os músculos, é também essa questão do feminino. E a gente trabalha isso devido à terapia que a dança em si traz. Então, a dança do ventre, ela trabalha muito o ventre, o chácara, né? Então, é incrível por conta disso. E eu já assisti. É uma aula muito dinâmica, alegre. A professora não deixa você parar de um segundo. Você não vai se arrepender. Você quer saber os horários? Entre no nosso site, verifique lá no botão quadro de horários e venha para essa aula. E é nesse clima maravilhoso, nessa vibe que você só encontra aqui na DPM, que eu me despeço hoje. E me despeço fazendo esse convite. Vem ser mais feliz. Vem ser a DPM. Vem ser mais feliz.